Em Governador Valadares, uma mulher foi presa no momento em que tentava vender um som automotivo que era produto de furto. O fato aconteceu no bairro São Cristóvão. Os militares se deslocaram rapidamente até o local onde um homem disse que no sábado teve o veículo furtado na cidade de Jampruca. E no dia seguinte, no domingo, o carro foi encontrado no bairro Vilagem da Serra, próximo ao Parque Ecológico Municipal e estava sem as quatro rodas, sem a bateria e também sem o som automotivo, avaliado em R$ 11 mil. A vítima percebeu que parte dos materiais estaria em uma oficina do bairro São Cristóvão e ele reconheceu como sendo do carro dele. Os materiais foram apreendidos, devolvidos para a vítima e a mulher foi presa e encaminhada para a delegacia da Polícia Civil. E aí